Centro de Esportes Radicais de São Paulo, em 4K, com o drone Altel Evo Nano Plus. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal GEDAM.com. Desta vez, fizemos uma visita a este incrível parque, bem diferente dos convencionais, pois é direcionado aos esportes radicais. O dia estava chuvoso, então aproveitei uma brecha que o tempo deu para fazer rapidamente o vídeo. Pois logo voltou a chover novamente. Além do Centro de Esportes Radicais, encontramos também a Praça San Rabinovique, a Praça Maimonides e o Estádio Municipal de Beisebol. Vamos ouvir o que a inteligência artificial tem a dizer sobre o Centro de Esportes Radicais, localizado no bairro do Bom Retiro. O Centro de Esportes Radicais da cidade de São Paulo é um espaço público gratuito que promove a prática esportiva para todas as pessoas. Ele está localizado no Bom Retiro, ao lado do Estádio Municipal de Beisebol Mi Iniche e da Marginal Tietê. O local possui aproximadamente 38.500 metros quadrados e oferece diversas atividades, como ciclovia, pista de caminhada, uma mini-rampo, pista para iniciantes e a pump track, um circuito com início, meio e fim, onde o praticante anda bombeando, sem impulsionar, apenas ganhando velocidade na medida em que passa pelos obstáculos. Além disso, há um espaço dedicado ao parkour. Esporte de obstáculos onde se usa apenas o movimento do corpo com objetivo explorar o ambiente utilizando técnicas de corrida, salto, equilíbrio e escalada. O Centro de Esportes Radicais também conta com uma academia ao ar livre para terceira idade, ginásio de sumo, área de convivência para piqueniques e pausas para o lanche. Praça para eventos variados, estação de ginástica específica para alongamentos e um playground para crianças de até 12 anos. O espaço funciona segunda a segunda, das 7 às 22 horas. Os dados da inteligência artificial vieram do Bing. O estádio de beisebol estará em um novo vídeo. Obrigado por assistir. Espero que tenham gostado do vídeo. Obrigado. 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 Obrigado.